Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Assustou? Estamos na pista mais sensacional que o Brasil já teve, a Interlopes clássica, com os clássicos da Estocar, dos anos 80. Esse opalão, 4.1 cilindros aqui, essa coisa linda, Jesus do céu. E como vocês estão vendo, vai ter punta-ataco, câmbio-H e gritaria nesse vídeo. Meu Deus do céu. Calma, calma. Estamos com o volantão aqui, vou combinar com esse poçante. Opa, o cara da frente ali, tá que tá, hein? Vai ser bem delicado na pilotagem aqui, porque o negócio é pronto. São cinco voltas. Uh, meu Deus. Abana pra tudo quanto é lado. O raio de... De atuação do volante é muito alto nesse carro aqui, cara. Mano, no fórmula, sei lá, é 400 graus que você tem que virar no máximo. Esse aqui eu não sei, mas eu acho que deve ser liberado aos 900. Virar um monte. Laranja. Calma. Vamos lá. Não dá pra falar muito não, viu? Uh, meu Deus do céu. Segura. Seguinte, eu tô com um 100% de dificuldade aqui, mas eu tirei a... Os danos, porque tá muito esquisito. Qualquer reladinha, tipo... Ah, meu Deus. Nossa, tipo essa principalmente. O carro simplesmente quebra o eixo da roda dianteira, das duas rodas, ele quebra com uma facilidade impressionante com facilidade impressionante. Não tava afim de... De ficar me estressando, não. Calminha, calminha, calminha. A gente vai de terceira até... Com essa subida aqui, a gente faz de terceira. Certo, ele vai esperar um pouquinho mais. Tá bom, tá bom. Meu Deus do céu. E você solta o acelerador... Olha, olha. Meu Deus. Prazer é que é ir embora, cara. Não dá pra soltar o acelerador muito rápido, não. Tem que tomar cuidado com isso. Ai, essa aqui é a curva 3. Famosa curva 3. Essa aqui? Calma. Meu Deus. Vamos pra ferradura agora. Ela é feita no inverso, né? Hoje em dia ela é feita... Uh, meu Deus. Ela é feita ao contrário. Agora aqui é a curva do sargento. Essa é a famosa curva do sargento. Que também é feita ao contrário. Hoje em dia é chamada de descida do lago, né? Porque a gente pega essa aqui que é a reta oposta. Hoje, antigamente, de fato, ela é uma reta oposta. Porque a gente vai no sentido oposto do que... Do que a gente passa na reta e no retão que é ali do lado, do lado esquerdo que a gente tá vendo ali. Mas hoje em dia a chama de reta oposta é só por convenção. Mas é as retas que seguem depois do S. Olha, aqui é a curva do sol. Eu errei, né? O laranja não. Aqui é a curva do sol agora. A curva do sol... Ó, o S é mais ou menos aqui. Existe a curva do sol ainda, né? Mas... Também é feita ao contrário. Ui, meu Deus do céu. Ia logo após o... Os S. Esse aqui é o laranja agora. Laranja. Hoje a gente chama laranjinha. O pinheirinho ali. Esse é o pinheirinho. Esse aqui é o cotovelo. Acho que eu tô falando certo. Se eu estiver falando besteira... Perdão pelo vacilo. Agora eu mergulho, ó. Mergulho é auto-explicativo, né? Uma curva indecida. Aqui, no circuito novo, ela é um pouco mais curta. E dá sentido à junção. Que é o que junta a parte nova com a parte antiga. Mas aqui a gente só... Só chama de subida dos box mesmo. A subida dos box é mais ou menos parecida. No mesmo formato. Ela vai dar mais ou menos... No meio da curva 1 ali é onde seria o S. Vamos lá que a gente chega lá. Vamos aí. Nossa senhora. O asfalto continua lamentável. Porque o tremio que é uma barbaridade. Aqui seria uma freada muito mais brusca para dar um S ali embaixo. Tá vendo o tamanho da descida? O S é feito todo nessa descida violenta hoje em dia. Curva 2 e vai de volta para a curva 3. Esse é o retão. Não estou com o velocímetro aqui. Mas eu acho que está chegando nos 250 o Opala aqui. Outro 4.1, né? Quase... Ai! 300 cavalos. Meu Deus do céu. Já era. Nossa senhora. Jesus. Barberagem que eu fiz ali também. Outro 4.1. 300. Quase... Não, não é 300 não. Vai dar uns 270 cavalos de potência. Devia ter um carro desse aqui. Freio de tambor. Um freio lindo de tambor. Não é freio a disco. Tá achando que aqui é freio a disco que ele dá um... Tem que dar aquelas bombadas antes. O correto seria dar aquelas bombadas antes para o negócio funcionar direito. Já pensou que passageiro da agonia que você vira? Você chega no final do retão ali, você aperta o freio, meu querido. Cadê o freio? Você... Você começa... Não tem ateu uma hora dessa. Começa a rezar para tudo quanto é santo. Ai, ai. Minha. Uh, meu Deus do céu. Ela quer sair toda hora, cara. Uuuuui. Meu Deus. Nossa senhora. Vou morrer. Caramba, foi legal agora. Jesus amado. Achei que eu ia passar na... Do... Desse cercado esquisito que tem ali. Achei que o cercadinho ia... Grudar no meu carro e ia levar embora. Pena que as pinturas do... Dos opalões não seguem... O padrão da época, né? Aquele carro clássico do... Do Ingo. As pinturas bonitas. Caramba, cara. Certa essa marcha, Turco? Não sei se o Ingo venceu nessa... Nesse ano de 86. Acho que não. Ele... Em 85, eu tenho certeza que ele ganhou. Ele foi campeão. Era 86. Acho que não. Não sei. Segue sendo ainda o maior vencedor da... Da... Da Stock Car. Com 12 títulos. O Cacabueno tem 5. E é o segundo colocado. Então... Tem uma... Uma história gigante aí pra acontecer pro Ingo perder esse posto. Ai, meu Deus do céu. Eu falo pra não tirar muito pé e continuo tirando. Ó. Bem mais tranquilo. Uau. É o Vaco aqui tentar seguir. Necessa da frente. A terceira volta é essa? Terceira ou quarta, né? Acho que é a quarta volta. Que bom. O pneu vai esquentando, cara. É ficando mais fácil. O carro é bem mais arisco que... Muito mais arisco, por exemplo, que aquele... Que aquele carro que eu pelotei... No Assetto Corsa, no vídeo anterior. Muito mais arisco que o Mazdinha também. Que foi o que eu coloquei no vídeo de sábado, talvez. Sábado. Mas... Eu acho que o... Os pneus do Mazdinha... Eita. São... São mais sensíveis que esses aqui. Calma, calma, calma. Oh, meu Deus do céu. Ela vai passar desse jeito mesmo? Batendo em mim? Falta de educação. É... Então o carro... O Mazdinha, ele fica mais... Propenso a... Te complicar a vida se você começar a abusar das curvas. O Opalão não. O Opalão, ele quer te complicar o tempo todo mesmo. Abusando ou não. E tá o tempo todo com uma faca no teu pescoço. Ai... 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 Isso! Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente freia tudo lá na frente. Vou passar esse aqui. Vai, 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 vai. Oh, meu Deus... Oh, não, não, não. Volta, 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 volta. Ai... Ai, não, ai, ai. Oh, meu Deus do céu. Vai, liga, liga. Isso. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Não morre. Que larga. Tá demorando. Será que eu chego naqueles ali? Abusei, né? Fiquei todo empenado na curva. Ui... O que vocês acham que vai acontecer? Eu chego nos carros da frente ou eu me... Me esborracho no muro antes? Pra última volta, eu acho. Ah, errei. Droga. Nossa. Eita. Tristeza. Vamos lá, vai. Bonitinho, bonitinho, turco. Não longe, hein. Se eu não errar, eu chego, eu acho. Vamos ver. Cuidado. Ai. Ai. Oh, meu Deus do céu. Tá bom. Foi tão mal assim. Agora, hein. Será que eu consigo passar dessa curva? Meu Deus, tá tremendo tudo. Tendo de quatro marchas só. Mas a quarta marcha é bem longa. Vamos lá. Voltamos pra... Pra gloriosa... Ferradura. Cara, que delícia pilotar esse carro, cara. Delícia. Muito gostoso. Ui. Vai indo embora. Ai. Gata essa marcha direito. Nossa senhora. Nem um radial, cara. Não tem aderência nenhuma nas curvas. É impressionante. Tá num sabão. Pelotar em cima de um sabão. Pelotar em cima de... Com esses pneus aqui. É a mesma coisa. Não tem uma curva que você não tem que tá... Nossa. Corrigindo o tempo todo. Ah. Tô abusando. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Muito bom. Cheguei, hein. Parabéns, Turco. Não errou a marcha. Que fora mesmo aqui no laranja? Ui, menino. Ai. Oi, bonito. A gente tem que sair em segundo aqui. Isso. Cotovelo. Tem mais três curvas só. Ah, não. Ah. Droga. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Uh, menino. Passei. Achei que não ia dar. Pressionei muito bem da... Da junção ali. Depois do mergulho. Muito bom. Muito bom. Parabéns, Turco. Uh. É isso aí. Ui. Ui. Falta da... Ah, nada a declarar. É isso aí, senhores. Falou. Uh. Tchau. 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 Obrigado.